Que maneiro! Você vai mesmo salvar o mundo? Sim! Sim, eu vou! Muka! Cacau! Papadama? É? Hehe! Hã? Volando bolos. Muito bem. Aqui está a receita do cupcake que eu achei na internet. E pega leve na cobertura. Ufa! Por essa eu não esperava. Ou esperava! Ah! Eu acho que você está com um pouquinho de... Deixa que eu limpo. Está espalhando. Tá bom. Tá bom. Chega. Chega. Quer parar? Ah! Limpa você. Isso que você viu é uma coisinha nova que eu estou treinando. É uma combinação de jiu-jitsu, krav maga, combate asteca e cramping. Uh! Ok. Você esquecida. Por que você está aqui? Vinha Amanda do Silas. Sua nova parceira! Êêêê! O quê? Não. Nada de Êêêê! Você sabe que não me falou nada de uma nova parceira. Pelo seu passado moralmente duvidoso, ninguém quis trabalhar com você. Menos eu. Eu topei na hora. Sabe como é? Eu sou nova aqui. Eu faço o que mandam. Vá lá! Conhece ele? Sim, ele é um dos meus Minions. Ai, desculpa! Quase me enganou. Tá liberado. Não. Não tem essa peguinha. Não vai. Dave. Terra chamando Dave. Hã? Você já pode se retirar. Oh! Pará tu, babete. Macadou... Lina pota.